Em Foz, um preso que cumpria a pena em liberdade com tornozeleira eletrônica reclamou do defeito no equipamento. O rapaz foi condenado a 8 anos por assalto à mão armada. Ele cumpriu parte da pena na cadeia e há 11 meses é monitorado. Ele contou que o dispositivo começou a vibrar e acender uma luz azul. Ele tentou comunicar à central de monitoramento e garantiu que ligou 28 vezes para as autoridades. De acordo com a justiça, a cor azul representa a perda do sinal. Agora repare, durante a entrevista a tornozeleira estava funcionando, mas as luzes ficaram alterando de cor. O DEPEN disse que o rapaz deveria ter ido pessoalmente à humanidade prisional para comunicar o defeito. Hoje à tarde, o rapaz foi preso novamente. A alegação é de que ele rompeu a tornozeleira.